Manda Top 7, a mais romântica Cada minuto e segundo longe de você Me falta o ar, me falta o chão Me dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundos só pra te encontrar Sentir seu carinho Me dá vontade de te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em um minuto E dá a impressão que o dia nunca vai passar Vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer em nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Manda Top 7, a mais romântica Mas parece que o segundo se transforma em um minuto E dá a impressão que o dia nunca vai passar Vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer em nenhum momento Só penso em você Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Que meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Não consigo te esquecer em um minuto